Inscritos e não inscritos aqui no meu canal Luiz Paulo, o Conhecimento Proibido, sejam todos bem-vindos. Que a paz do grande e soberano Criador Yod-Hei-Vav-Hei permaneça no coração de todos vocês. Bom galera, em rápidas palavras eu quero trazer um vídeo aqui, tá? Esclarecendo a questão que muitos ainda tem dúvida sobre a trindade. Uns defendem a existência da trindade, mas eu quero esclarecer no decorrer desse vídeo, espero que você tenha paciência de acompanhar, que essa doutrina já é baseada em diversas culturas, em diversas crenças, em diversas religiões da época antiga. Bem antes de existir os cânons, as escrituras, a bíblia, já era a existência da trindade, né? Que também chamam de deus triuno ou triunfo, né? Um deus trinitário, que são três em um. Então eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Que a trindade cristã não é novidade, tá? Ela é plágio de outras ramificações. Aqui a imagem pra gente começar esse tema, ok? O que que é a trindade? Do cristianismo. A doutrina cristã da trindade, do latim, já disse que latim e grigo são um problema, né? No meio do cristianismo. Porque tudo que veio do latim, né? E tudo que veio do grego, aderiu o paganismo da Grécia, né? Dos deuses da Grécia. Então, o nome Jesus, que eu já falei no canal, e o nome Cristo também, são um nome de origem grego e o outro de origem latim. E o próprio Machia, Salvador, Messias, ele era hebreu, falava aramaico e não grego, entendeu? Então tem aquela frase, é... Presente de grego não é cavalo de Troia, né? Que na verdade, o presente de grego foi, na verdade, o nome Jesus, tá? Define Deus como três pessoas substanciais. O Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Um Deus de três pessoas. As três pessoas são distintas, mas são uma substância. Essência ou natureza. Nesse contexto, a natureza é o que é, se é, enquanto a pessoa é, quem se é. De acordo com este mistério central da maioria das religiões cristãs, existem apenas um Deus em três pessoas, apesar de distintas de uma da outra, nas suas relações de origem, como o quarto concílio de Latrão. Declarou, é o Pai quem gera, o Filho é quem gera, gerado, e o Espírito Santo é quem realiza nas suas relações uns com os outros. São considerados como um todo, com iguais, com entenas substanciais a cada um é Deus, completo e inteiro. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas ou três pessoas divinas. Em cada uma delas manifesta o que é o próprio na trindade, de modo que todas as coisas são a partir do Pai, através do Filho e no Espírito. Bom, eu não vou ler o contexto inteiro, vocês pesquisam no Wikipédia o conceito de trindade, ok? Só deixando claro aqui, que propriamente aqui, esse conceito de três, se você achar que o Filho é semelhante ao Pai, já começa errado aí. Porque, biblicamente, diz que só há um Deus, né? Só há um Criador, só há um Yau. Então, se o Filho passa a ser igual ao Pai, então, o Filho fazia teatro, orando na terra para o Pai? Se ele era o próprio Deus, entendeu? Se ele era o próprio, o mesmo poder de criação do Pai? Então, se há um só Deus, se há um só Criador, o Filho não pode ser igual à contradição bíblica. Continuando aqui, aqui, ilustrado, desenhado o conceito da trindade, no caso seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? De onde que veio essa doutrina, tá? Teve também origem dentro do próprio Egito. Vocês podem ver aqui, imagens e figuras esculpidas em pedras, com certeza, próximo ou dentro das pirâmides, tá? A figura de Horus, né? Um ser híbrido, que também é ligado aos Néfilins ou Anonáques do passado, naqueles templos faraônicos, os templos dos faraó. Existia muito ser híbrido, aí você vê na história Anubis, né? Que representa o Deus da Morte e com metamorfoses mescladas de animais com seres humanos, tá certo? Já existia trindade lá no Egito. Mais uma ilustração, tá? E sempre lembrando o Sol sobre a Cabeça, que representa o Deus Amonrá, o Deus Mitra, ok? Os faraós também usavam muito esse tipo, essa espécie de mitra, de capacete, que inclusive os papas de hoje usam, tá? E geralmente nos sarcófagos existia a imagem de uma serpente na testa, certo? Continuando. Aqui são os pais primitivos da igreja, tá? Que se reuniram no ano 325, chamado o Conselho de Nicea, onde deturpou tudo o que você conhece hoje como Bíblia Sagrada, certo? Eles tomaram posse dos pergaminhos, dos manuscritos, dos códices, escritos pelos profetas do passado, certo? Pelos discípulos. Selecionaram apenas 66 livros, né? Para o protestante. Salvo eu, a igreja católica tem alguns livros a mais, certo? E descartaram todo o resto dos livros bíblicos, que são chamados apócrifos, que eram para estar dentro da canonização e foram rejeitados. Agora, o porquê que foram rejeitados? Por que a igreja católica nunca deu satisfação desses livros? Como, por exemplo, eu sempre cito o livro de Enoch. Se você tem o espírito do Criador, procura ler as páginas. Você acha em PDF na internet, você compra no Mercado Livre o livro apócrifo de Enoch. E vê se não tem um conteúdo de espiritualidade nele. Um homem que andou com o Criador por muitos anos, certo? Foi arrebatado, não é inspirado. Aí coloca o Salomão, que teve orgias com várias e várias mulheres, concubinas, você conhece a história. Se corrompeu com os deuses dela, levantou altares para os deuses profano, fundou a Goetia, foi pai da bruxaria, da maçonaria. E lá na frente, os livros descritos por Salomão eram levados em praça. Está escrito isso na palavra. E foram queimados muitos que praticavam doutrinas de wiccas, bruxas, ocultismo. Então, eles selecionaram 66 livros que você conhece como sagrado, mas não é, ok? E quem foi Tertuliano? Tertuliano é esse camarada aqui, ó. Em latim, ó o latim de novo entrando aqui. Quintio Septium Ius. Florence. Foi um prolífico autor das primeiras frases do cristianismo, nascido em Catargo. Então, você pesquisa sobre Tertuliano de Catargo, na província romana da África, pro consular. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária. Em latim, ele também foi um notável apologista cristão, um polimista contra a heresia. Na verdade, ele criou a heresia, não era contra a heresia, né? Ele organizou e avançou a nova teologia da igreja antiga. Ele é mais famoso por ser o autor mais antigo, cuja sua obra sobreviveu ao utilizar o termo trindade. Então, foi esse aqui que criou essa expressão e a interpretação de três deuses. Já falei que se existe um só Deus, um só Senhor, né? Na linguagem pagana, na linguagem corrompida. Mas a Bíblia diz, há um só Deus no céu, há um só Senhor. Então, não pode haver dois deuses, três deuses, entendeu? Acontece, eu acredito no espírito do Criador, só que não como uma terceira pessoa. O espírito que não é chamado de santo, que é uma palavra permitida, sim, kadosh, o huak kadosh, assopro do Criador, assopro consagrado, puro, qualquer palavra menos santo. Ele é o próprio espírito do Pai, entendeu? Ele é o próprio espírito do Criador. Então, ele não é uma terceira, não existe três tronos divinais no céu. É uma expressão, trindade, em latim, está aqui, ó, latim, trinitas. E por nós dar a mais antiga exposição formal, ainda existe sobre a teologia trinitária, um dos padres latinos, latim, latino. Então, vocês defendem trindade? Vocês estão defendendo coisas que veio lá do latim e do grego. Tem padres cantando na internet, vídeos que eu já postei no meu canal, em cantos gregorianos, tá? Gregorianos é o quê? Que veio da Grécia. Eles cantando dentro dos templos, tá? De Roma. É... Que a estrela d'alva, a estrela da manhã, é... E que Lucifer é pai de Cristo. Cristo é uma palavra que veio do grego também, entendeu? Tá tudo ligado e vocês estão cegos pela religião. Vocês não querem aceitar isso. Algumas ideias de tertuliano não eram aceitáveis para ortodoxos. O que é o crente ortodoxo? O cristão ortodoxo. É aquele conjunto de cristãos que, geralmente, eles se excluíam da sociedade e rejeitavam tudo que vinha de opinião que divergia deles. Isso significa conformidade com os principais de qualquer doutrina geralmente aceita, em contraste com as doutrinas divergentes. Foi o que eu acabei de falar. Eles são consideradas falsas e rejeitadas como heterodoxia. A doutrina predominante prevalece sobre as doutrinas divergentes, dominação e percepção público. Então, isso é uma doutrina ortodoxa. Por exemplo, os budas, os monges. É aquela bem rígida naquele conceito que não aceita opinião ao contrário. E no fim da sua vida, ele se tornou um montanista. O que é um montanista? É um movimento cristão fundado por Montano, por volta de 156 e 157, que se organizou e difundiu em comunidades na Ásia Menor, em Roma e no norte da África, por ter originalizado na região da Frígia. Vamos aqui para você entender biblicamente que não existe esse negócio de trindade. Eu trago aqui João, capítulo 14, verso 9, né? E disse, e alxa, vamos usar aqui esse livro aqui para você entender se é que você considere esse livro, que eu vou desmistificar esse negócio de trindade. O Machia diz, Eu estou há tanto tempo convosco e não me entendes por conhecido, Felipe? Quem vê a mim, quem vê a mim, vê o Pai, e quem dizes tu, mostra o Pai. Então, em momento nenhum, aqui, foi citado o Espírito Santo que você disse. Quem vê a mim, vê meu Pai. Quem vê meu Pai, vê a mim. Ele disse três pessoas. Quem vê a mim, vê meu Pai e ou o Espírito Santo. Ou quem vê meu Pai, vê a mim e o Espírito Santo. Então, quem vê o Espírito Santo, vê a mim e meu Pai. Não, ele não disse essa frase, tá? Quem vê a mim, vê o Pai e como diz tu, mostra o Pai. Seguindo, livro de João, capítulo 14, 11. Credes que estou no Pai e o Pai em mim? Credes-me, ao menos por causa das mesmas obras? Olha, não foi citado o Ruach Kadosh, o Espírito Santo. Credes que estou no Pai. Ele poderia ter falado, credes que estou no Pai e no Espírito Santo? Ou no Ruach Kadosh? Ele crê que o Pai e o Ruach Kadosh está em mim? Crede que nós somos só uma coisa? Não. Ele só citou o Pai. Mais um aqui, João 12, 45. Em quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Poderia ter dito, quem vê a mim, vê quem me enviou e o Espírito do que me enviou, né? Não, mas não está definindo três pessoas. Continuando. Esse camarada aqui, o irmão Romilson, já disse em vários vídeos que é um homem que eu considero inteligente, sábio, tá? Trouxe a revelação de Al pra gente. Virou motivo de chacota na internet devido a algumas precipitações em falar de datas específicas pro arrebatamento. Eu acho que ele profetizou mais de duas, três vezes, corrigiu, consertou. E como não aconteceu, acabou sendo zombado na internet. Mas não é porque algo não se cumpriu que o nome que ele traz pra gente ou trouxe pra gente está errado. Vocês não podem misturar as coisas. Realmente o nome Yod-Re-Vav-Re-Yau está certo. Então ele trouxe uma boa explanação pra gente. Desconsidere os erros e pegue aquilo, porque o defeito do ser humano é isso, sabe? É desmistificar, jogar toda a qualidade fora por causa de um defeito ou por causa de um erro, né? Você foi beneficiado em diversas áreas, maneiras, por algo bom e alguém dá uma rata com você, dá uma falha e você já desconsidera tudo aquilo que a pessoa fez de bom pra você. Esse é o erro em gratidão do ser humano, certo? Então, eu citei o Romilson porque ele fala muito sobre trindade. nosso irmão Carlos Renat também já foi bastante apedrejado, porque também defende a teoria de não existência da trindade, né? E eu quero aqui continuar dizendo João 1.1. Por que que Romilson Ferreira exatamente descretibiliza e diz que o livro de João é herético? Justamente por causa disso, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bom, aqui tá querendo dizer, no princípio era o verbo, o verbo quem? O Salvador. E o Salvador estava com seu pai, e o Salvador era o próprio pai? Não, tá errado esse conceito. Por isso que ele disse, porque Iausha era verdadeiro homem, e não verdadeiro Deus. Iausha nunca foi Deus, nunca foi o Criador. Criador só há um, entendeu? Então por isso que ele diz que o livro de João é totalmente herético, porque coloca o verdadeiro homem, tá? Homem no sentido assim, que ele venceu na natureza carnal. Não que no céu ele é diferenciado, ele é maior que os anjos, mas não no patamar igual, semelhante ao pai. Porque se ele fosse igual ao pai, ele nem pedia permissão para o pai porque está fazendo as coisas, ok? Mais um, primeiro de João 5, 7, porque isso aqui são passagens muito usadas, tá? Pelas pessoas que congregam, que vão em templos, tá? E usam essas passagens, porque são os três que testificam no céu. O pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. O triuno, a trindade, né? Isso aqui não está escrito nos pergaminhos originais. Essa frase aqui foi acrescentada por Roma dentro da Bíblia. O concílio de Nicea acrescentou esse versículo, ok? Não existe. Quando ele diz, indo e batizando em nome do pai, em nome do filho. Primeiramente, o pai é título, não é nome. O filho é título, não é nome. Então, quando você realiza um batismo, você não menciona o nome do pai, que ele falou, e indo e batizando em nome do pai, em nome do filho e em nome do Espírito. Agora, você só fala a frase pai, você só fala a frase filho no batismo. Então, o que valeu? Você foi enganado, você não foi batizado nos nomes que deveriam ser realizados. Pai não é nome, é título. Filho não é nome, é título. Então, você mais uma vez foi enganado, tá? E trindade, que você foi batizado, ela veio do paganismo. A igreja católica introduziu isso dentro da Bíblia. Vamos ver isso agora. Culturas como Brahma. É, inclusive, uma referência de uma cerveja, né? Brahma. Brahma, que também, não sei porquê, mas os slogans espalhados em marketing da vida aí, sempre tem uma mensagem subliminar desconhecida por trás de tudo, certo? Então, Brahma. Sânscritos em Devanagari. É o primeiro deus da trimulti, a trindade do hinduísmo. Tá vendo? Não é só cristã, trindade cristã. Existem outras trindades em outras culturas. Nós vamos ver até o final desse vídeo. Os outros deuses são Vishu, Vino e Shiva. Brahma é o deus da música e das canções, com a imagem representada como um ser de muitas faces. Além disso, é considerado pelos hindus a representação da força criadora ativa do universo. A visão de um universo pelos hindus é cíclica, depois que um universo é destruído por Shiva. Inclusive, Shiva, se você fazer uma pesquisa sobre o projeto CERN, tem justamente essa imagem. Não justamente essa, mas você vai ver uma Shiva de frente ao laboratório de CERN, que é o que mexe nos eixos da Terra, né? Diz que aí já vai envolver física quântica, que somos irradiações de luz e de, sabe, de vibrações. E não sei porquê dessa imagem estar de frente a esse laboratório. Shiva, ela é conhecida como deusa da destruição, tá? E Abaddon e Apolião, descrito por Apocalipse, é justamente o significado de Deus da destruição. Então, você vê muita ligação, tá? Se encontra dominando e flutuando no oceano primordial, quanto ao próximo universo está para ser criado. Brahma aparece montado numa flor de lótus, brotado do umbigo e Vishnu recria todo o universo. Então, está aqui, mais uma doutrina do hinduísmo que tem a trindade, ok? Passando adiante. São considerados deuses tricéfalos. Três cabeças em um. Céfalos veio de cérebro, né? Microcefalia, enfim, é o que tem a ver com a cabeça. Tanto é que esse tricéfalo é citado indiretamente camuflado nas escrituras, né? Está dizendo que o homem é a cabeça da mulher, a cabeça do homem é Cristo, né? E a cabeça de Cristo é o Pai, e aí por diante vai fazendo um bolo desse paganismo camuflado que muitos não se atentam. Então, Deus tricéfalos, trindade, triuno, envolve tudo na mesma liturgia. Os budas também têm a sua trindade, ok? Trindade do budista. O que é a cultura védica? Védica é também, aqui já é hinduísmo, tá? Os hindus. E vamos ver também aqui a cultura dos indianos, que também são a trindade, deus de três cabeças. Seguindo aqui, ó. Deva. Aqui já é da Índia, tá vendo? Aí, ó. Conceito de trindade não é novidade no meio do cristianismo, por isso que eu disse que o concílio de Nicea foi ecumênico. Ele ajuntou diversas crenças, estudo que é o concílio de Nicea, vai por mim. Constantino, que era o governador de Roma, reuniu diversos monges, padres e diversas crenças dentro de uma reunião, tá? E foi colocado em xeque, em pauta, em discussão, o que seriam os livros inspirados, o que não seria, né? E foi criado, inspirado nas outras culturas, o conceito de trindade. Já existia em outras crenças, entendeu? Tanto é que trindade você não vai achar escrito na Bíblia, tá? Você não vai achar isso escrito na Bíblia. Então, o que é o Trimurti? É a parte manifesta da tripla da divindade suprema. Além das representações de Brahman, fazendo-se tripla no intuito de liderar os diferentes estados do universo. O Trimurti é composto por três principais deusas do hinduísmo. Brahma, Vino e Shiva. Que simbolizam, respectivamente, a criação e a conservação e a destruição. O conceito de Trimurti desenvolveu-se na época do chamado período purânico. Embora Vinshu e Shiva atraiam fortes cultos e adorações, respectivamente, Brahma tende a arrastar-se para um plano absoluto como um deus criador. Frequentemente, a Trimurti é retratada como uma figura de três cabeças devido a uma encarnação dela em Tata-treia. Então, não vou ler aqui inteiro. Está aqui as ilustrações. Aqui em Gênesis 1, 26 e 27, diz assim, Veja bem, isso aqui fisicamente não teria como o homem ser igual ao criador? Assim, em aspectos sim, que o criador tem olhos como os olhos têm, porque diz que seus olhos estão sobre toda a terra, certo? Ter mão, porque Isaías profetizou, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou, né? A mão do criador não está estendida, está estendida, alguma coisa assim. Então, você vê descrições semelhantes ao homem, né? Ele vem pulando sobre os montes, os alteiros, ou seja, tem perna. Agora, quando se fala imagem, não é no sentido material, porque existem homens brancos, negros, cor de pele meio que amarela, pardas, olhos orientais, né? Cabelos compridos, cabelos crespos, cabelos curtos, né? Enfim, mas assim, o homem é carnal, o homem é natureza pecaminosa, o homem é cheio de defeitos, o homem é cheio de fragilidades. E o criador não é, o criador é perfeito, ele não pode ser igual ao homem, ou o homem ser igual ao criador. Se o homem fosse igual ao criador, ele não cometeria essas tais obras. Então, quando eu disse a imagem, ele está falando que a alma, o espírito do homem é semelhante à imagem do criador. Nossa alma não peca, quem peca é a carne, quem peca é o corpo, certo? A alma não peca, a alma não cobiça, a alma... Enfim, eu acho que vocês entenderam o conceito, tá? O nego pega esse versículo para distorcer. Gênesis 3, 22 diz... Então disse o criadorial, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, aqui mais uma vez, a mão, e também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então aqui eles pegam esse versículo, tá? E dizer, como está no plural, como um de nós, eles querem colocar atrás dessas letras, que é um diálogo de três pessoas. E eles colocam aqui que o pai estava dizendo, ou o filho estava dizendo, ou o próprio espírito estava dizendo, como um de nós. E em algum momento está dizendo que é uma trindade. Poderia ser o pai conversando com o filho, que já está no plural, duas pessoas. Ou poderia ser o pai relatando para o céu inteiro. Poderia entrar anjos aqui nesse plural, como um de nós, tá? Então eles pegam esse versículo para distorcer e dizer que existia trindade. Tá? Termino dizendo sobre a tricotomia, que é uma divisão em três categorias na filosofia. É usada para dividir o aspecto do homem como três naturezas distintas. Que aí se integra importantes tricotomias discutidas por Aquino. Inclusive, incluem os principais, os princípios, ou as potências para o intelecto. Então, resumindo aqui, o homem tem a carne, o sangue e o espírito, que é a alma. Isso é chamado de tricotomia, tá? É como um veículo. E o que conduz o veículo é... pode trocar de piloto. Então nós somos conduzidos por dois tipos de espírito. Ou você, que serve o Criador, teme o Criador, você é conduzido pelo Espírito do Criador, o Ruach Kadosh, né? Que o Espírito do Criador unifica com o Espírito do Homem, ou seja, a alma do homem, e se torna alma vivente. Ou você contém milhares de espíritos, que são os demônios, né? Unificado a alma do homem. Por isso que o Mashiach diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino do céu. Pobre porque só tem um. Não é rico de espírito que tem milhares de espírito. Ok? Então, tá aí. Pra você que assistiu até o final, eu agradeço. Conceito de trindade é baseado em diversas culturas, em diversas crenças antigas. E foi colocado pelo Conselho de Nicea, criado pelo Papa Tertuliano, dentro da Bíblia, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas o possível. Deixa seu like, um bom comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Criador.